Conexão Ciência O ciclo reprodutivo feminino mantém um padrão rítmico, com alguns picos de secreção hormonal que contribuem com alterações físicas, emocionais e no humor das pessoas que menstruam. Importante lembrar que o ambiente externo e estilo de vida podem interferir nessa dança rítmica de modo positivo ou negativo. Então vamos falar um pouquinho de cada uma das fases desse ciclo menstrual. Então lembrando, temos uma fase menstrual, uma fase folicular, fase ovulatória, fase lútea e novamente fase menstrual que se repete. Bom, durante a fase menstrual nós temos queda hormonal, sangramento e fim da TPM, que é tensão pré-menstrual. Importante lembrar aqui que nem toda mulher tem TPM, mas as que têm TPM sofrem bastante e muitas vezes podem precisar de ajuda médica. Outro fato importante é saber que no momento em que ocorre o sangramento, a carga hormonal está lá embaixo, a concentração hormonal está lá embaixo, então teoricamente essa pessoa não deveria mais ter alterações de humor, ela deveria estar mais tranquila. Então se continua, se você sangrou e continua com o humor alterado, também é importante que procure ajuda médica, porque pode ser que tenha aí alguma instabilidade emocional, neurológica ou psiquiátrica que precise de um maior cuidado médico. Então sangrou, acabou a TPM. Bom, nessa fase então, a mulher vai se encontrar com o humor mais estável e bem tranquila, porque o estrogênio e a progesterona estão lá no nível basal. As maiores dificuldades desta fase são as cólicas menstruais, para quem tem, de novo, nem toda mulher tem cólica menstrual, e os cuidados redobrados com a higiene menstrual. Bom, acabou a fase menstrual, entramos na fase folicular. Nessa fase nós temos altas concentrações de estrogênio, então um pico de secreção de testosterona que contribui com o estrogênio para aumentar o desejo sexual. No humor, nós verificamos que a razão prevalece sobre a emoção. Olha que bacana! Então essa relação estrogênio-testosterona, que vai aumentando à medida que a gente vai caminhando nessa fase folicular em direção à fase ovulatória, que é o pico, onde vai acontecer a liberação do ovócito, vai promovendo um aumento do desejo sexual. No humor dessa pessoa, a gente verifica então que a razão prevalece sobre a emoção, porque nós temos estrogênio e temos testosterona. A fase folicular, desse modo, é uma ótima oportunidade para essa mulher negociar, dialogar, escrever artigo, tese, monografia, tomar decisões importantes. Enfim, é o momento em que se tem maior clareza de raciocínio. E a fase ovulatória? Nessa fase ovulatória, nós temos um aumento bastante grande da relação estradiol-testosterona, ou seja, é o pico da secreção desses hormônios. Nós temos também um aumento de um grau da temperatura interna. E junto com isso, nós temos um aumento da libido. A pele fica muito mais viçosa. Por que a nossa pele fica viçosa? Porque nós temos muitos receptores de estrogênio na pele, nas mamas, na região das coxas. E então, tudo isso torna essas regiões muito mais sensíveis. Mas aqui a sensibilidade não é no sentido de dor. É uma sensibilidade no sentido de estar mais sensível a uma carícia, por exemplo. Aqui eu chamo a atenção para algumas das funções do estrogênio. Então, além dessa participação no ciclo reprodutor. Então, o estrogênio previne o declínio do colágeno, por isso que a pele fica mais viçosa, ele melhora o fluxo sanguíneo, ele mantém e protege neurônios, colaborando, então, com a formação de memória, com o aprendizado. Então, nessa fase, normalmente, percebe-se o maior cuidado das pessoas que menstruam ao se vestir, pentear, enfim, o maior cuidado com o próprio corpo. Mais receptiva e mais tolerante, com uma barba por fazer, por exemplo, com um cheiro de suor. Enfim, o grande objetivo da fase ovulatória é a fecundação. Logo, essa mulher tem que querer, né? Tem que querer e tem que encontrar um parceiro para que a reprodução possa acontecer. Olha que coisa bacana! E, depois da fase ovulatória, nós temos a fase lútea. Na fase lútea, o pico de progesterona contribui em algumas pessoas para gerar ansiedade. Então, lembra que na fase lútea é a fase onde nós temos produção, bastante produção de progesterona, porque é a fase que, entende-se, se houve fecundação, é preciso que tenha um hormônio que proteja essa fecundação, né? Proteja essa possível gestação. Então, num primeiro momento, tem bastante progesterona. E essa quantidade maior de progesterona, em algumas pessoas, pode gerar ansiedade, tristeza repentina, ou seja, uma tristeza que não tem um motivo externo aparente. Dor de cabeça, alterações de humor, algumas pessoas ficam mais agressivas, outras ficam mais chorosas, aumento de apetite, uma necessidade maior de carboidratos, facilidade de ganhar peso, edema, que é o inchaço de membros inferiores e de mama. Então, a mama fica bem sensível. E aí, nesse momento, essa sensibilidade é uma sensibilidade dolorosa, que acaba, inclusive, afastando o parceiro. Então, provocando essa sensibilidade nas mamas. E a famosa TPM, ou seja, tensão pré-menstrual, que, na verdade, são... Vocês viram que a maior parte desses sintomas são os sintomas de humor. Então, nessa fase, é comum que a emoção prevaleça sobre a razão. Então, todos esses sintomas, em conjunto, acabam mexendo muito com as emoções dessa pessoa. E aí, acaba prevalecendo as respostas mais emocionais. Nesse sentido, é importante que se tenha claro se é, de fato, um sintoma apenas dessa alteração hormonal, da alta concentração de progesterona, ou se existem outras questões por trás desses sintomas. E, por fim, terminando a fase lútea, lá no final da fase lútea, temos a queda da progesterona e, consequentemente, de novo, a fase menstrual com o sangramento. E inicia-se, novamente, todo o novo ciclo. Conexão Ciência Conexão Ciência A CIDADE NO BRASIL